Então, gamers! Estamos de volta aqui com mais um gameplay de Pokémon GO. Eu sou o Mestre Odo e fica até o final que tem surpresas sensacionais durante todo o vídeo. Hoje o vídeo é um pouco longo, um gameplay muito grande, mas que tem várias surpresas. Espero que você goste aí. Se não for inscrito, inscreva-se aqui embaixo e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo de Pokémon GO no canal, tanto de gameplay como de dicas também. E agora, bora pro vídeo! Primeira Raid de Zapdos aqui, rapaziada. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, um Articuno Shine como vocês viram aí na nossa gameplay. A gente vai tentar o Shine dos Zapdos, né? Porque a pessoa se brilha de primeira, estamos aqui com bastante gente aqui, né? Seraphimont tá aí, Thiago, Fábio Diego, Breno tá aí também. Opa, peraí. Caramba. Eita, olha que delícia de jogo, cara. Gosta sim. Matheus também tá aí e o Hércules também, né? Vamos lá. Vamos bater aqui no bichão. Beleza? Raid finalizada. Fácil demais, né? Muito simples. Vamos ver se brilha. Eu não sei o CP, né, que é bom, porque eu não lembro. Faz tempo que eu não faço o Raid dele. E nós vamos ver agora, ver se presta ou não. Aumentei a amizade com a porrada de gente aí, né? Vamos lá, 9 Hyper Potion, 1 TM ágil, 6 Revives, 3 doces raros. Achei que não ia ganhar nenhum, né? Porque você sabe, né? Sou muito azarado pra ganhar doce raro. Vamos lá. Agora, hein? Os Zapdos, a coloração dele, Shine, é um pouquinho mais escura. E o pé, o pé dos Zapdos é um pouquinho mais alaranjado do que o normal, né? O pé dele normal é amarelo e o Shine é bem alaranjado, assim. Mas a diferença é muito pouca, né? Se eu não souber de primeira, eu vou ver que é as estrelinhas saindo ou não dele aqui, né? Vamos lá, então? 3, 2, 1, brilha Zapdos. Brilhou? Não, não brilhou. É, eu sempre dou uma bugada, assim, porque os Zapdos, a diferença do Shine dele é muito imperceptível, né? Mas vamos lá. Vamos tentar pegar ele aqui na Golden Raspberry, que é o primeiro que a gente tá pegando aqui. Eu não sei se presta também. Já ficou de primeira, Easy, GG Easy, né? Como dizem aí. Foi muito tranquilo, né? Pegamos na primeira jogada, vamos avaliar ele aqui. O maluco é bravo. Caraca do céu, e do primeiro? Ah, não. Nunca mais. Então, o 100% deve ser 2010 de CP, 2009, 2011, por aí. Se esse aqui é 98, né? Nossa, que delícia, cara. Eu não tinha uns Zapdos com o IV tão alto assim. Eu tenho uns Zapdos sortudos, 96%, mas esse aqui agora é o nosso melhor. Lembrando que ele está com ataque Legacy de trovoada de choques aí, com ataque rápido dele. Então, eu espero que vocês façam a raid dele, porque vai valer muito a pena usar o Zapdos com esse ataque rápido. Ele é muito bom. E vamos continuar com essa gameplay, que esse é só o nosso primeiro, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada. Mais uma raidzinha aqui de Zapdos. E... parece que bugou aqui no começo. Tá com que vou ter que fechar o jogo aqui. Jogo ruim! Ah, não. Foi. Beleza. Agora sim, a gente tá batendo no bichão aqui. Lembrando que eu tô fazendo poucas raids de Zapdos, né? Vocês viram, essa é a segunda raid que eu tô fazendo, porque eu já tenho o Zapdos Shiny e eu não quero ficar gastando muito passe com ele, não é mesmo? E parece que a raid tá um pouquinho bugada, porque só tem eu batendo. Enfim, quando a gente acabar aqui, a raidzinha aqui, eu já volto com vocês aqui pra ver se brilhou ou não e pra ver se é bom também, não é mesmo? Raid finalizada. É agora que a gente vai ver qual que é o IV dessa belezinha aqui e se brilha. Nossa, 1963, parece que eu vi ali. Parece que é muito ruimzão, né? Aumentei a amizade com o Heitor, com o Tiagão da Massa aí, Elvis também, com o Itag também, vamos lá. Seis Hyper Potion, um ataque ágil, né? Um Tm ágil, um Tm carregado, mil de Dust padrão e dez mil de XP. Vamos lá então, ver se brilha esse belezinha aqui. Vai lá, Zapdos, brilha pra gente aí. Três, dois, um, brilha, Zapdos! Ah, não brilhou, jogo ruim! Zapdos capturado aqui, rapaziada, vamos ver o IV desta belezinha aqui, né? Deu um bug muito escroto na raid aqui e agora a gente vai avaliar aí pra ver se presta ou não, né? Muito ruim, a busca por um Shiny continua, eu já tenho, mas não vou ficar fazendo muita raid de Zapdos não, beleza? Se você aí viu o nosso vídeo passado, viu que a gente pegou um Coffin Shiny Shadow muito legal aqui, né? Que se a gente purificasse ia ficar 100% aí, né? E a gente tá fazendo outra vez Jesse James aqui atrás de Ekans e Coffin Shiny, exatamente. A gente quer só um? Não, a gente quer vários, não é mesmo? E vamos ver aqui nessa gameplay aqui, nessa batalha, se a gente pega algum, não é mesmo? Batalha contra a Jesse finalizada e agora vamos ver se a Ekans vai brilhar, né? Três, dois, um, brilha, Ekans! Ah, não brilhou! 175, com certeza é horroroso, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês que é bem ruimzinho mesmo, né? Girou uma, girou duas e... Capturado, belezinha, topzera da galáxia! Vamos lá... É, muito ruimzinho e agora a gente vai passar pra batalha do James, não é mesmo? Já vou jogar até fora, inclusive, vamos passar pro Jamesão da massa aqui, né? Esse bichão aqui que eu quero o Shiny, rapaziada, mais um aqui pra gente completar a família, né? A Ekans já tem família de Shiny, eu espero muito que o Coffin brilhe pra gente aqui e a gente vai dar uma pedradinha na cabeça dele aqui e cortar pro final da batalha pra gente conferir se veio o Shiny ou não, não é mesmo? Batalha contra o James finalizada e é agora que a gente vai ver se vai brilhar esse Coffin ou não, não é mesmo? Três, dois, um, brilha, Coffin! Ah, não brilhou! Duzentos e quarenta e sete, eu acho que é ruim também, vamos ver, vamos pegar ele aqui pra ver se a gente consegue ver o IV dele, não é mesmo? Um, dois... Já ficou pra gente aqui, muito tranquilo. Ekans e Coffin são sempre bem tranquilos, né? De ficar na Pokébola aqui. Vamos avaliar isso aqui. É, bem ruizinho, não foi Shiny, não foi dessa vez. Eu vou tentar pegar um Coffin Shine até o final desse mês, quando eles vão embora, a equipe Rocket, a Jesse e James vão embora aí. Parece que a equipe Rocket tá decolando de novo! E, infelizmente, a gente não tem previsão da volta deles e eu quero muito fazer família do Coffin Shine e essa é a maneira mais fácil de a gente conseguir, não é mesmo? Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com mais uma batalha contra Jesse e James aqui, né? Falei com você que eu ia focar mais na equipe Rocket, equipe Go Rocket no geral aqui. E a gente vai tentar mais um Shinyzinho aqui, quem sabe da Ekans ou do Coffin, que eu prefiro pra gente fechar a família do Coffin. A Ekans eu já tenho um Shiny, a família fechadinha, né? Vamos cortar pro final pra ver se essa Ekans brilha pra gente. Batalha contra Jesse finalizada e agora a gente vai ver se brilha a Ekans ou não, não é mesmo? 3, 2, 1, brilha a Ekans. Trulhei! Infelizmente não brilhou. 1, 8, 4, tenho quase certeza que é horroroso. Vamos pegar aqui, avaliar e já passar pro James, não é mesmo? Com certeza é horroroso. Muito ruim. Vamos passar pro James aqui. Como eu mostro pra vocês aí, ó, eu não mudo o primeiro Pokémon que eu uso contra a Jesse e a James. Eu sempre uso o Melmetal sem restaurar a vida dele nem nada. Dá pra bater nos 6 Pokémon dos dois, tá? Batalha contra o James também finalizada e agora a gente vai ver se vai brilhar esta belezinha ou não, né? Vai lá, Coffin, brilha pra eu completar a família. 3, 2, 1, brilha, Coffin! Ah, não brilhou! Deixa eu ver o IV desta belezinha aqui. Avaliando o Coffin. É, bem ruinzinho na real. Se fosse o contrário aqui, dá pra gente usar no PVP aqui, né? Mas enfim, não conseguimos um Coffin Shine. Vamos tentar até o final fazer a família do Coffin Shine aí. E a busca por um Shine sombroso pra completar a família continua. Olha só o que brilhou pra gente quando eu estava aí no final de semana, dando uma passeada. Até fui convidado pra um eventozinho aí e brilhou o nosso querido limãozinho aí, né? Mank Shine! No final da gameplay, vamos evoluir pra fazer família. Eu já tinha um, agora tenho dois. Mais um Shine pra conta do mestre, mais um Mank Shine que vai virar um Primeape com toda certeza. Bora continuar com a gameplay que tem muito mais surpresas aí. Vamos lá, rapaziada. A raidzinha de Timbure aqui, né? É hora do duelo! Já que a Niantic ainda não voltou com as raids de Shinx, a gente vai fazer um Timbure aqui pra ver se brilha, não é mesmo? Vamos lá, presta atenção aqui. Vai cair muito rápido, né? Então, não tem necessidade muita, muita assim de colocar muitos Pokémon forte contra ele, né? Meu tio dá conta sozinho do recado. Vamos lá, então. Vamos lá, vai carregar um golpe psíquico e já vai terminar a batalha, não é mesmo? Vamos lá, vamos ver o CP disso aqui. Eu não lembro, né? Então, nunca lembro. Dos Shinx eu sei de cabeça, né? Ah, 729. Eu acho que é ruim, mas não tenho certeza. Duas Frambos Douradas, três Hyper Potion, nenhum doce raro. Jogo ruim. Vamos lá. Dez segundos, vinte bolinhas. Vai lá, meu filho. Brilha. Três, dois, um, brilha. Timbure. Ah, tá zoando. Não brilhou. Vamos lá, deixa eu jogar um amacaxi aqui, porque é muito quente, né? Pra evoluir esse bicho aqui, né? Deixa eu pegar isso aqui. Ataca, filho. Ataca de novo, porque eu não tava prestando atenção. Joguei, de boa, porque eu não quis atacar. Vamos lá, vai ficar de primeira com certeza. Um, dois, três, capturado. Beleza. Foi fácil, né? Sempre é fácil o Raise nível 1 aí de capturar, não é mesmo? Vamos avaliar isso aqui. Dou um ok. Vamos lá, avaliar. É, muito ruim. Não foi Shine. E a busca por um Shine continua. Mais um Equipe Rocket que a gente tá fazendo aqui, né? Mais um Jesse James aqui. A gente vai fazer bastante desses vídeos que eu vou postar pra você aí. Já que eu não vou fazer mais, né? Muitos hábitos, porque eu já tenho ele e Shine. Então eu não vou gastar muito passe com ele aí, tá? Então a gente já vai cortar pro final, que eu vou mostrar pra vocês se a Ekans brilhou ou não. Batalha contra a Jessie finalizada. A gente vai ver se vai brilhar agora. Vamos lá, então. Três, dois, um, brilha Ekans. Ah, não brilhou. 175, muito ruim. Já vou capturar aqui. Já volto. Ekans capturada. Vamos avaliar aqui. Muito ruim, avi. Não foi Shine. E a busca continua. A gente vai continuar com o James aqui. Quando a batalha contra ele acabar, a gente vai ver se o Koffing brilha também, né? Vamos tentar aqui. Vamos lá. Vamos ver se o Koffing vai brilhar, né? Vamos lá. Vamos pra nossa contagem aqui. Três, dois, um, brilha Koffing. Ah, não brilhou. Deixa eu capturar isso aqui, né? Eu acho que é bem ruimzinho, inclusive, né? Vou cortar, não. Vamos esperar ele capturar aqui, que a gente já consegue pegar ele. Dois, meia, quatro. Eu acho que ele é quase bom, mas mesmo assim não dá pra purificar, ficar sem, não, né? Vamos lá. Vamos lá. Peguei mais um pokémonzinho aqui. Deixa eu dar um ok. Vamos avaliar aqui. Ah, realmente. Não é bom. A gente não fez família. E a busca por um Shine pra completar a família continua. Mais uma batalha contra a dupla dinâmica aqui, né? Jesse e James. A gente vai ter certeza se a gente vai conseguir pegar mais uma Ekans Shine ou mais um Koffing Shine, né? Ou nenhum dos dois também, né? Vamos lá. Quando a gente acabar isso aqui, eu mostro pra você se brilhou ou não. Prepare-se pra encrenca, o nosso nome. Encrenca em dobro, uma aposta infame. Batalha finalizada. E agora a gente vai ver se a Ekans vai brilhar, hein? Vamos lá. Três, dois, um, brilha Ekans. Ah, não brilhou. Jogo ruim. É, 180 é bem ruimzinho, né? Já vou capturar aqui e mostro pra você o IV. Vamos avaliar isso daqui. Deixa eu ver. Muito ruim. Vamos passar por James agora, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada. Batalha contra o James finalizada. E a gente vai ver se o Koffing vai brilhar. Vamos lá, então. Três, dois, um, brilha Koffing. Ah, não brilhou. 251. Muito ruim, né? Vou só capturar aqui e a gente já volta com o IV. Muito ruim. Avaliação péssima. A gente vai continuar tentando aqui um Shine pra fazer família, não é mesmo? Mais uma batalha contra os dois de novo. A Jesse e a James. A Jesse e a James. A gente vai tentar de novo um Ekans Shine ou um Koffing Shine, né? Se viesse os dois seria épico, não é mesmo? Claro que a gente vai tentar até o final, eles estão quase indo embora. E eu preciso muito tentar um Koffing Shine pra gente fazer família quando a gente acabar essa batalha contra a Jesse. E eu volto pra mostrar pra vocês se a Ekans brilhou ou não. Mais uma batalha contra a Jesse finalizada. A gente vai ver se vai brilhar agora pra gente. Brilha! Hum... 193. Tá refando do corpo do bombeiro, né? Mas com certeza é horroroso esse IV aqui, né? Vamos só pegar ela pra ter certeza. Deixa eu só avaliar isso aqui pra ver, né? Capturou, belezinha. Vamos lá. Deixa eu avaliar aqui. Aí, deixa eu avaliar aqui. É, muito ruim. Agora a gente vai passar pro James. Quando eu acabar a batalha com o James, a gente volta aqui pra ver se o Koffing brilhou. James derrotado e vamos ver se o Koffing vai brilhar agora pra gente, não é mesmo? 3, 2, 1, brilha Koffing. Jogo ruim! 232, horroroso, né? Pior do que uns que a gente fez anteriormente, né? Vamos avaliar aqui esse Koffing. Deixa eu ver se ele é bom. Muito ruim. A busca por um Shine continua pra gente fazer a família aqui. E esse Growlithe também não brilhou, não é mesmo? Iniciando mais uma partida aqui, né? Contra a equipe Rocket aqui. A Jessie e o James. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se a Ekans vai brilhar pra gente aqui. Vamos lá. Então, 3, 2, 1, brilha Ekans. Ah, não brilhou. Deixa eu ver o CP disso aqui. 194. Também é ruim, né? Vamos só capturar aqui pra eu te mostrar o IV dessa belezinha. Desse bicho horroroso aqui, né? Com o IV dele é ruim. Vamos lá. Capturado. Ekans capturada. 194. Eu sei que o 100% dela é mais de 200. Então, whatever, né? Com certeza muito ruim. Ah, muito ruim. Vamos passar pro James aqui, né? Quando eu terminar com ele, a gente já volta aqui pra mostrar pra vocês se brilhou ou não o Coffin. Mais uma batalha contra o James finalizada. Vamos ver agora se o Coffin vai brilhar. 3, 2, 1, brilha. Coffin. Quero café! Ai, não brilhou. 246. É muito ruim também. Vamos só capturar aqui que eu já mostro pra você o IV aqui, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. 1, 2 e 3 capturado. Foi bem facinho de pegar ele, né? Vamos lá. Deixa eu só avaliar isso aqui e já mostro pra vocês. A gente passa pra próxima fase do gameplay aqui, desse videozinho aqui, não é mesmo? Vamos avaliar. Muito ruim. Não foi Shine. E a busca pra completar a família de Shine continua. Mais uma batalha contra um líder da equipe Go Rocket aqui. Dessa vez de novo com o nosso querido Cliff aqui, né? Pra gente tentar aquele Grime Shine que eu não tenho ainda, né? Nem normal e nem sombroso, pra ser sincero. Vamos lá, batalha. Batendo nesse bichão aqui pra tentar pegar o Grime Shine. É, vamos lá. A gente já tira o primeiro escudo dele aqui. Deixa eu só ver qual que é o Pokémon do meio dele. A gente já corta pro final da batalha pra não ficar tão chato pra você que tá assistindo aí, não é mesmo? Vamos lá. Bateu no Grime. Será que é o Machamp? É, Machamp mesmo, que é o lutador ali em cima que apareceu. Belezinha. Vamos cortar pro final pra não ficar tão tediante assim, né? Batalha contra o Cliff finalizada, pessoal. E agora é a hora da verdade aí, ó. Já fizemos 812 batalhas contra a equipe Go Rocket aí, né? E agora a gente vai saber se vai brilhar o Grime ou não, né? 3, 2, 1... Brilha Grime? Ah, não brilhou. Vamos pegar ele aqui. Não tá bufado, né? Então não lembro também o CP dele, se é bom ou ruim. Mas vamos capturar aqui. A gente avalia e vê se isso aqui presta pra gente aqui, né? Já capturado de primeira, bem tranquilão aqui, né? De boaça. Vamos lá. Vamos avaliar o Grime aqui pra ver se presta. É, uma porcaria. Não brilhou. E a busca por um Shine sombroso continua aqui dos líderes da equipe Go Rocket, não é mesmo? Estamos aqui, mais uma batalha, mais uma vez contra um líder da equipe Go Rocket aqui. Vamos pegar aqui esse Clif aqui e tentar um Grime Shine, não é mesmo? Batalha contra o Clif finalizada e agora a gente vai ver se o Grime vai brilhar, não é mesmo? Vamos lá então. É agora, rapaziada. Três, dois, um, brilha Grime. Ah, não brilhou! Quatrocento... Ah, tá bufado? Não sei quanto que é bufado, se é bom ou se é ruim. Vamos pegar aqui primeiro e a gente já volta pra ver se é bom ou não, né? Vamos lá, deixa eu avaliar isso aqui pra ver se presta pelo menos. Quase, hein? Quase foi bom. Mas a busca por um Grime Shine continua, infelizmente, né? Outra batalha contra quem? Contra o Clifzão da massa aqui, né? Vamos lá bater nesse bichão aqui. E tentar mais uma vez pegar um Grime Shine aqui, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada. A batalha finalizada. Vamos ver se o Grime vai brilhar agora pra gente, não é mesmo? Três, dois, um, brilha Grime! Dessa vez não está bufado, né? Vamos ver aqui se essa belezinha presta aqui. Vamos lá. Um, dois, três capturado. Beleza, fácil. Easy, GG, easy, né? Vamos ver se presta pelo menos. Vamos lá. Ah, vamos avaliar aqui. Quase bom pro PVP, né? Muito ruim. Não foi Shine e a busca por um Shine sombroso dos líderes da equipe Go Rocket continua. Mais uma batalha aqui contra a Sierra, não é mesmo, meus amiguinhos? Vamos lá tentar um Lapras Shine aqui, né? Apareceu a Sierra no balão aqui pra gente. Estava esperando ela e ela apareceu aqui, né? Não faz o Glyph, né? Já ia esquecendo aqui que ela vai defender o primeiro ataque do Melmetal, né? Espero que desta vez a gente já consiga fazer, né? Fazer não, né? Conseguir um Lapras sombroso e Shine ao mesmo tempo, não é mesmo? Vamos cortar pro final da batalha pra não ficar tão tediante assim. Batalha contra a Sierra finalizada aqui, né? Foi bem tranquilo aqui derrubar ela aqui. De boaça. Vamos lá pra ver se o Lapras vai brilhar ou não, não é mesmo? Vamos lá. Quatro Revives. Olha, uma pedra de um nova, hein? Fazia tempo que eu não ganhava uma pedrinha de um nova dos líderes da equipe Go Rocket, né? Oitocentos e vinte e uma equipe Rockets já feitas. E agora, hein? É agora. Três, dois, um, brilha Lapras. Ah, não brilhou. 565. Eu acho que é bem ruinzinho, né? Mas vamos pegar aqui pra descobrir, né? Capturado depois de muita insistência aqui, que Lapras tava muito chato. Chato pra caramba. Apesar do que, com certeza, é horroroso, né? Muito ruim se fosse com ataque zerado. E defesa e estamina 14, 15, por aí. Seria até bom no PVP, né? Mas foi o inverso aqui, infelizmente. E não conseguimos um Shine sombroso. A busca continua. Será que dessa vez vai ter Lapras Shadow Shine aqui na gameplay? Não. Essa hierra voltou aqui pra nossas gameplay. Fazia um tempinho que eu não batia nela. Vamos bater nela aqui. A gente volta quando eu acabar a batalha pra ter certeza se o Lapras vai brilhar ou não, não é mesmo? Vamos lá, rapaziada. E agora, Raid... É, Raid não, né? Batalha finalizada. Vamos ver se o Lapras brilha. 3, 2, 1, brilha. Lapras. Ai, ai. Tá difícil brilhar, né, amigão? Beleza. Lapras foi capturado aqui. Vamos avaliar essa belezinha aqui pra ver se pelo menos presta, né? Vamos lá. Muito ruim. Não foi Shine e a busca por um Lapras Zito Shine continua. E quase aos 45 do segundo tempo a gente conseguiu um Shine do evento que tava rolando, né? Dá uma olhada só nesse Shine lindão aí. Dodu Shine, rapaziada. Os Shines verdes estavam muito em alta pra mim, né? Essa semaninha aí do evento aí, né? Conseguimos um Manky verdão Shine limão e agora um Dodu limão também. Ô, maçã verde, né? Dodu Shine registrado na nossa conta. Eu só peguei um, né? Não consegui completar a família, mas não interessa. É um Shine Zito. Mais um pra conta do mestre aqui, né? Lindão esse Dodu verde, né? Fala logo, fala logo. Vamos só avaliar aqui pra você ver que não é tão bom, mas é Shine! Como prometido nesta gameplay e pegado mais um e fechado a família de Manky's Shines aí, né? Vamos evoluir uma belezinha aqui pra gente fechar essa família aqui. Eu peguei esse 768 aqui, mas o 688 é o que tem o melhor IV. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Duas estrelinhas e esse aqui só tem uma estrelinha. Vamos evoluir esse 688 aqui pra Prime Mape. Exatamente. Fechamos mais uma família. No próximo gameplay eu vou contabilizar os votos pra quem quis purificar ou não purificar o nosso Coffin Sombroso Shine, beleza? Vai ficar pra próxima gameplay o Coffin. Agora a gente tá completando a família do Manky aqui, né? Beleza? Prime Mape boladão aí. Topzera da galáxia. E se você gostou dessa gameplay, não se esquece, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho de notificações pra não perder nenhuma gameplay, pra não perder nenhuma dica sensacional de Pokémon GO aqui do canal, beleza? Eu vou ficando por aqui. Vejo você no próximo vídeo live ao gameplay e até mais! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti